Música Fala rapaziada, beleza? Vamos ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui na minha série de 5 coisas no Minecraft Pessoal, no último episódio a gente chegou a 8 mil likes Galera, eu queria agradecer a todo mundo que deixou o like no último episódio, beleza? Se você puder, apoia-se aí, já esse daqui também Porque mano, é super, ultra, mega, hiper, faster Importante pro vídeo e para o canal, beleza? Mano, você não sabe ideia de quão difícil é gravar essa série Então eu conto com vocês aí embaixo, beleza? Mas bom, o que vai ser o de hoje? Pessoal, você já viu no título aí? 5 coisas que uma mulher faria no Minecraft Sim, eu já fiz a sua namorada, né? Tipo, a sua namorada, se você não viu Vai estar na descrição aí a playlist Temos, tivemos 5 coisas de várias coisas aí Então mano, vai ter uma playlist aí na descrição Dá uma conferida aí que tá muito legal essa série, beleza? Então, é nóis, beleza? Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat O meu Snapchat é o Wolfon, galera Me mandem em Snaps lá porque eu sempre tô lá direto falando com vocês, beleza? E é nóis, pessoal Então, é isso aí Conto com o like pra vocês aí já E é nóis Hoje já tivemos dois vídeos aí no canal Tivemos um building battle com o Italo e com o Poki Tivemos também um vídeo com o login 5 fotos sobre o login Vão estar todos na descrição pra vocês verem aí E é nóis, galera Então é isso aí Fiquem com o vídeo Um beijo Um abraço E fui! Número 5, pessoal Ela provavelmente falaria que a sua casa é uma merda, mano Quase a certeza Tipo, não tô falando de todas as mulheres Mas se fosse aquelas mulheres chatas, sabe? Ela com certeza falaria que a sua casa é uma tremenda de uma bosta Ela chegaria Ai, uma casinha aqui Nossa, é só esse barraco aqui, meu Nossa, que bosta Tá ligado? Eu tenho certeza que, tipo, mano Sei lá Sua tia Uma mulher mais, tipo Sei lá Uma mulher mais assim Meio metida Não sei Falaria isso com toda certeza Porque, mano Quando eu jogava sem ter o canal, pessoal Uma tia minha já falou que minha casa no Minecraft tava uma merda Sério, 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 velho Sério Eu fiquei muito de cara Falei, caraca, mano Como que ela tá ligando pra uma coisa que é Minecraft, tá ligado? Mas É isso aí Provavelmente a número 5 seria falar mal da sua casa Número 4, pessoal Provavelmente ela acharia todos os tipos de animais Todos fofinhos, né Porque, mano Basicamente todo mundo acha animal fofinho Eu acho animal fofinho Só minha mãe que não gosta mesmo, né Mas Todo mundo acha animal fofinho Então provavelmente ela ia spawnar muitos lobos na frente da sua casa Ela ia, mano Ia deixar muito lobo Ia ficar brincando com eles, ó Vamos ver se pequenininho, ó O cabeçudinho Provavelmente ela ia apertar, pessoal Então Ela iria spawnar vários e vários lobos na frente da sua casa Fazer um zoológico na frente da sua casa Bom, pessoal Ela provavelmente ia achar os aldeões Os villagers, né Conhecidos como villagers aí no Minecraft Que eles seriam o mordomo delas, né Porque, mano Parece um mordomo, né Tipo A roupa assim e tal, né Tipo Não Ah, sei lá Parece uma roupa meio de mordomo Tipo Sei lá Parece, parece, parece Dá pra enganar Elas provavelmente achariam que eles são o mordomo dela E que ia pedir pra eles fazerem tudo pra ela E no final eles não iam fazer nada Porque Eles são villagers Eles não tem Tipo Inteligência própria Pra fazer coisas E ela iria ficar revoltada E É E é Descontar em você Bom, pessoal Ela provavelmente iria chamar um creeper pra entrar dentro da sua casa Oi, queridinho Entra aqui E Ela iria explodir junto com o creeper E ela iria ficar super revoltada Então Faleceu Ela provavelmente faria amizade com um creeper, pessoal Porque, sei lá, mano Não sei porquê, mas meninas acham creepers bonitos Eu não acho creepers bonitos Na moral Eu acho creepers até feio, na moral, velho O que vocês acham, vocês meninas? Acham creepers bonitos ou feios? E número 1, pessoal Ela iria acordar Sabe, mano Mulher, velho Mulher Tem dia, pessoal Que ela acorda, mano Que você não pode nem dar um bom dia pra ela, galera Tipo Vocês são mais novos aí Vocês vão ver mais pra frente Ou até vocês vão pela mãe de vocês Pela avó Pela tia Pela mulher que mora com vocês Se você não tiver mulher Você vai ver algum dia aí, mano Que mulher Quando tá na TPM, velho É um negócio, velho Insuportável, pessoal Insuportável É Nunca mexa com as mulheres Quando elas estão com TPM Ou mexam e Corram o risco de morrer, né? Mas, bom Elas são muito bravas na TPM, pessoal Elas ficam muito irritadas E provavelmente Se a mulher Estivesse jogando Minecraft Com TPM, pessoal Ela ia pegar TNT Sabe Sabe Ela ia encher o mundo Assim, ó Encher o mundo Aqui, ó Ia explodir tudo Ia explodir o mundo inteiro Ela ia ficar fazendo isso Só explodindo Só explodindo Só explodindo Só explodindo Só explodindo Caraca Com certeza Ela faria isso Pra descontar Toda a raiva Que ela tinha na TPM, né, velho Porque TPM é um negócio Que não se brinca com a mulher, não Fih Mulher de TPM É um dragão de três cabeças Fih Vocês cuidam aí Mas é isso aí, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Do fundo do coração, beleza? Esse tema foi sujeito Por um inscrito, galera Se você tiver alguma ideia Pra fazer um tema Aqui no 5 Coisas, galera Deixem aí nos comentários Ou me mandam lá no Twitter No Snapchat Onde você achar melhor Pode me mandar Porque eu vou estar vendo, beleza? Porque eu quero ver as ideias de vocês E se são criativos Como vocês são bem mais criativos Do que eu, né? Então, mano Me mandem lá Que eu quero ver pra caramba Tipo, essas ideias de 5 coisas Sei lá 5 coisas que seu pai Falou no Minecraft 5 coisas que, sei lá A Dilma falou no Minecraft Tem várias, pessoal Beleza? Então Me mandam lá no Twitter Nos comentários Tanto faz, beleza? Mas É isso aí Eu conto com a avaliação Pessoal aí embaixo Com o like Vocês não fazem A ideia da força Que isso me dá, galera A força O ânimo que isso me dá Sabe? Tipo, mano O YouTube tá muito bugado Esses dias, galera Então, mano Eu conto seriamente Com o like Por favor de vocês Porque, mano Isso vai fortalecer demais O vídeo e o canal Beleza, mano? É... É isso aí, galera, mano Eu conto com vocês fortemente aí Vamos botar a nossa meta de 7 mil likes Sei que a gente consegue Beleza? É nóis, beleza? Então É isso aí, pessoal Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Vocês sabem Deixe aqui o like Por aqui embaixo Que é super, ultra, mega Importante pro vídeo E para o canal Aqui embaixo também tem O meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Me sigam lá Que é super importante Pro vídeo também E pro canal É... Eu sempre tô interagindo com vocês Tudo eu fico o dia inteiro No Twitter e Snapchat Tô tipo, mandando foto direto Coisas que vocês nem sabem Que eu faço aqui no canal Tipo, igual ontem Eu fui fazer um miojo Eu gravei no Snapchat, tá ligado? Então, me sigam lá E... É isso aí Instagram Sei lá Eu sempre posto fotinha lá, beleza? Então, sigam lá Que é nóis E... É isso aí Então, é isso aí, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Lembrando Já tivemos dois vídeos aí Hoje Vamos ter mais um Às sete e meia daqui Duas horas Então, venham pro canal Aqui conferir É nóis, pessoal Então é isso aí Um beijo Um abraço E fui!